Zabidi com palô Zabidi com palô Mãe na kiu kua ubici a... Kiu bisa takia kua Zabidi com palô Mãe na kiu kua ubici a... Zabidi com palô Mãe na kiu kua ubici a... Mãe na kiu kua ubici a... E o noG Ya vino conuryu kungu Y te abigoy PHILU UUUU E a escopeta pera, e a meu poder primeiro Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho Tá vindo, tá vindo e cuinho já com o sinibichinho E aí vai o saludo para Javier Martínez e Sergio Martínez de Buenavista Pera E aí